Um restaurante que preza pela qualidade dos produtos e que carrega aquele tempero bem caseiro e resistível. É o Dona Lola Restaurante e Padaria que oferece um self-service completo. Qualidade e muito sabor é na Dona Lola Restaurante e Padaria. Self-service completo de segunda a sábado com aquele sabor especial e gostinho de quero mais. Restaurante e Padaria num local super aconchegante e agradável. Almoço com muito sabor de segunda a sábado sempre das 11 da manhã às 2 da tarde. A par mediana é sensação. E nas quartas e sábados feijoada deliciosa com aquele torresminho crocante. Self-service com preço bem especial. E tome nota, tem diz que entrega Dona Lola para toda a cidade de Americana. O diferencial nosso é o self-service à vontade, que é 12 a 99, de segunda a sábado e o cardápio variado. A gente viu que tem pratos especiais e tem a feijoada que faz o maior sucesso. A feijoada é completa toda quarta, todo sábado. Feijoada completa, caprichada. E vocês também estão no iFood? Isso, temos agora no iFood de segunda a sábado com bastante tipo de variedade. Eu sou cliente deles já há algum tempo, né? Não só dessa casa aqui, como na outra lá no Jaguari. Gosto muito, o atendimento é maravilhoso e a comida é muito boa. Boa mesmo. Boa mesmo. Boa mesmo. Boa mesmo.